Alô meus amigos da TV Rubro Verde, agora vamos conversar com o garoto Luan, atacante da equipe da portuguesa, primeiramente um garoto novo, o rapaziada está apostando muito nele, estão colocando uma pressão em cima dos seus ombros, quer saber como você está lidando com isso Luan, primeiramente agradeço a atenção conosco aqui da TV Rubro Verde. Eu agradeço pela oportunidade, eu fico tranquilo, procuro mostrar dentro de campo. É uma equipe rodada essa da portuguesa, tem jogadores experientes, tanto no meio de campo, na defesa, no ataque. Como que é a concentração? A rapaziada chega, tem uma prosa com você, conversa com você, dá conselhos para você, fala um pouquinho desses batidores aí com a rapaziada aí, os mais rodados, por favor. Ah, ele procura conversar comigo, dar conselho, quando entrar, para entrar e arrebentar com o jogo, não ligar para o que os outros falam, ele fala mais para mim. Como que é você na tua casa, tem alguém que te aconselha na tua casa, algum responsável, pai, mãe, tio, como que é a sua estrutura para você poder ficar aliviado e poder fazer o teu papel aqui no Canindé? Não, hoje, graças a Deus, tenho uma boa família, a família setora é muito boa. Meu pai procura conversar comigo, meu irmão, meu cunhado, meu padrinho, todos procuram conversar comigo. Agora eu quero falar para o torcedor que não lhe conhece, como que é o teu estilo de jogo, se você é um cara rápido, se você é um cara... Faça a tua apresentação agora para o torcedor Rubro Verde que está nos acessando aqui pelo YouTube, por favor. Bom, se for mais um centroavante, parado, eu bato com as duas pernas e for rápido também.